Oi, amor! Estou aqui com mais um vídeo para o canal. Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês tudo o que eu comprei, tá bom? Na feira Mega Gestante Bebê, tá? No vídeo anterior, se você não assistiu, é muito importante você assistir porque lá meio que fiz um tour pela Mega Gestante. Mostrei algumas lojas, até lojas onde eu comprei, tá? Algumas coisas, mostrei valores. Então, assim, até expliquei algumas coisas, esclareci algumas dúvidas. Esse aqui é para mostrar tudo o que eu comprei e também esclareci algumas dúvidas do que eu for lembrando, vou falando e explicando para vocês. Quero deixar bem claro que normalmente quando eu faço vídeo de compras, assim, eu falo o valor, deixo o valor, só que eu não prometo, tá bom? Falar o valor de tudo. Algumas coisas, a maioria das coisas, na verdade, eu consigo me lembrar o valor, só que o valor de tudo não tem como. Por quê, gente? A feira é o seguinte. Lá você paga com Pix, dinheiro e no cartão. No cartão não tem tanta vantagem porque só pode parcelar em duas vezes. E eu fui também, levei dinheiro em mãos em Pix, tá? Te aconselho a levar dinheiro trocado também, principalmente porque lá a maioria dos stands lá, né, que vendem as coisinhas, não vão ter trocado, tá? Que foi o que aconteceu comigo. Então, por experiência própria, eu passo para vocês, levem dinheiro trocado. E como eu comprei muita coisa em dinheiro, não teve notinha, tá bom, gente? Então, assim, eu não vou prometer, mas o que eu for lembrando, eu vou tentar ir falando para vocês. Tá tudo aqui, muita bolsa, tá? Muita bolsa mesmo. Nilson até aqui não dá para ver ele. Dá, mas dá um tchauzinho daí. Ele tá aqui. Por que que ele tá aqui? É muita coisa, gente. E esse cantinho da cozinha é apertado para eu sozinha pegar toda hora uma sacola e, entendeu, me perder. O vídeo vai ficar muito longo, então, para poder ser mais objetiva, eu coloquei ele para me ajudar que ele vai me dar na sacola. Eu vou tirando e mostrando para vocês e falando valores de algumas coisas, tá bom? Então, vamos continuar esse vídeo. Só que antes, não se esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito. Deixar muito like, que ajuda na divulgação aqui, tá? Ativa o sininho, gente, porque só vai ter vídeo top aqui agora, tá bom? Principalmente, eu tô falando de maternidade, ativamente, tá? Mas não é só isso, não. Tem coisas também de casa, eu compartilho tudo da minha vida aqui com vocês. Então, para ficar mais prudente, se inscreva, ativa o sininho. Tá aí, me segue no Instagram, que vai estar passando por aqui, que é arroba e ingrede silva com dois V. E vamos para mais um vídeo no canal. Então, gente, vamos lá, tá? Vamos começar logo esse vídeo. O vídeo que eu estava muito ansiosa para começar a gravar. Por mais que eu tenha comprado tudo, eu quero relembrar, né, gente? Então, vamos começar. Sem mais enrolação. Isso aqui não foi compra. Vou mostrar. Foi o brinde que eu ganhei por ser cliente e prêmio. Para quem não sabe cliente e prêmio, é só você se inscrever num site que eles lá do Instagram te mandam. Eu não sei como que funciona, tá? Então, eu nem posso explicar muito, é só quem tiver curiosidade, é só chamar eles no Instagram e pedir. Aí, eu expliquei o que eu fiz para ganhar no vídeo passado. Então, eu ganhei, foi isso aqui, ó. Não sei para que serve, gente. Sinceramente, se você souber, me fala. Rosinha. E esse negocinho aqui, que acho que tem o nome. Inspirador nasal, tá vendo? Olha. Ganhei de brinde. Tem outro também, não tem outro brinde? Tem, né? Tá até perdido. Agora, vamos lá para as coisas que eu comprei, tá bom, gente? Vamos lá. Primeiro, a sacola. Tem muita coisa. Outra coisa que é importante. Não sei se esse vídeo vai ficar só em um. Só gravando, só... Enfim, continuando para a gente saber. Isso aqui foi em uma loja que eu comprei. Da PAP. Eu não conhecia essa marca, só que uma amiga minha que também está grávida, ela me indicou. Então, eu procurei tudo da PAP por ser melhor. Ó, indico vocês também, porque acho que é dupla face, entendeu? O material é muito bom. Comprei esse paninho aqui, ó. De boca da PAP. Eu vou abrir para mostrar para vocês aqui. Eu vou tentar abrir tudo para vocês conseguirem ver, tá, gente? Em detalhe. Ó, vem dois. Ele não é baratinho, para ser bem sincera. Tava o mesmo valor da Shopee ou um pouco mais barato. Foi R$30,00, dois. Só que como ela só tem fininho, eu comprei dois, porque ele é muito grosso. Ó, gente. Ele é dupla face real. Ele é muito grossinho. Tá vendo? Ó, o material é super diferente. Ele é de algodão. Aí eu comprei esse de estrelinha e o outro de nuvem. Eu vou abrir o que eu consegui abrir, tá, gente? Mas não vou abrir tudo exatamente. Senão vai demorar muito. Aí aqui também, nessa mesma loja. Ele custou R$30,00, eu falei, né? Eu comprei essa toalha aqui. Da PAP também. Se eu não me engano. E agora? Foi R$30,00. Tá aqui? É R$30,00 cada um. Isso, viu? O paninho de boca é R$32,00. E esse aqui é R$30,00. Esse eu não abri, mas vou abrir para eu mostrar para vocês, né, gente? Porque eu também quero ver. Porque eu sou ansiosa. Tá aqui, 100% algodão. Tá? As lojas, gente, vai ficar meio difícil falar. Mas como o Nilson pegou a notinha aqui... É isso aqui? A loja, não? Não, isso aí é o nome da maquininha. Ih, gente, não tem. Se tá vendo a sacola aí, se não tiver na sacola... Tá. É... Não tem como falar não, gente. Assim, não. Não tem. Não tem nome de loja. Então vamos lá. Deixa eu abrir essa toalha que nem eu tinha aberta. Nem sei como que é. E é a primeira toalha dela, porque ela não tinha. Deixa eu abrir. Foi R$30,00. Eu comprei, acho que foram três para ela. Eita. Caralho, gente. Calma aí que eu tô até caindo as coisas. Olha o tamanho de... Vocês não vão ter como mostrar aqui no vídeo, não. Olha isso. Não dá para vocês verem, não. Mas vê o tamanho dela escrito. Ela é enorme. Ela tem um metro e pouco. Ela é de capuz. Olha o detalhezinho nela. Eu acabei de ver que essa aqui, da PAP, ainda não é a que eu estava procurando. Mas eu comprei uma que eu estava procurando, sim. Eu comprei, acho que, três da PAP. Então tem uma top também que é bem grossa. Essa aqui é fininha, mas tá ótimo, gente. Detalhes de coração. Tá? Maravilhosa. Dobrar igual. Já não vou conseguir. Toma, Nil. Esse eu vou olhar antes de abrir tudo para vocês, né? Porque fica tudo bagunçado. Depois eu vou colocar no lugar. É. Depois eu vou colocar no lugar, dá ruim. Mas gostei dela, hein, gente? Ó. Gostei muito dela. É um metro e dez por noventa. Um metro e dez por noventa centímetros, gente. Agora é importante. Vamos lá. Aqui. E aqui é roupinha, gente. Muita roupinha. Essa loja aqui foi de cara que eu dei e já peguei bastante roupinha para ela. Tá? Porque eu vi que tinha muita coisa barata. Tá aqui o nome da loja. Para indicar para vocês. É Parquinho do Bebê. Anota aí, gente. Para vocês quando for na feira. Gestante do Rio Centro. Instagram é esse deles, ó. Arroba Parquinho do Bebê. Número é esse. Tira um print rapidinho da tela. E vamos lá, gente. Vou ficar minha perdida? Vou. Mas vambora. Vambora. Espera aí que eu vou separar primeiro as calças que eu comprei. Deixa eu mostrar assim mesmo. Ó. Comprei essa calça aqui. Aberta. Se eu não me engano, ela foi R$11,00 ou R$10,00. Eu dei prioridade a essas calças com virapé. Porque uma amiga minha que teve bebê agora, ela me indicou. Falou que demora muito mais a perder assim do que aquelas com pezinha. Tava mais baratinha aquelas com pezinha. Mas aí, gente, se eu ia durar tanto, não era do meu interesse, tá? Comprei essa estampa. Eu fiz conjunto, tá? E esse tamanho aqui, ó. RN. Eu comprei quase nada RN, não. Mas nem digo também comprar porque perde rápido. Ó. Mesma estampa pra poder fazer conjuntinho. Tá? RN também. Ou seja, um conjunto desse. Outro conjunto. Eu acho que RN. RN. Rosinha. Virapé também. Material maravilhoso. Gente, é muito grossinho. Aí ela vai nascer no frio. Então eu dei prioridade pra comprar coisas mais grossinhas. Tá vendo? Ó, virapé. RN também. Fiz conjunto dele. Que é esse aqui. Ó, a gracinha. Deixa eu ver o próximo. Esse aqui. Ó que bonitinho, gente. Esse aqui eu tenho certeza que é G, eu acho. M. Outra coisa. Meu enxoval tá indo de zero a seis meses, tá? Uma coisa ou outra que eu comprei G. Mas o foco não é G. Eu nem tá na minha lista G. Mas aí, ó. Comprei essa estampinha. Que é uma graça. Tamanho M. Virapé. Todos são virapé pra deixar claro. Pra não ter que ficar falando toda hora. Eu não sei se eu consegui fazer conjunto com esse, gente. Eu acho que é esse aqui. Não, esse aqui é G. É o branco? Isso aí, meu. Você vai me falar. Não. Tá, gente. Se eu achar, eu falo pra vocês, tá? É porque eu fiz bastante conjunto. Peredidinha, porque é muita roupa. Vai me dando que tu já mostrou. Eu mostrei calça aqui agora. Foi o quê? M. Essa aqui é a calça P. Ah, é. Deixa eu te dando que eu já mostrei. Segurei pra mim. Deixa eu te dar aqui. Que eu vou tentar achar o par dele. Que eu disse que eu... Eu peguei tudo no conjunto lá. É impossível não ter. Essa... Olha essa aqui de coraçãozinho. Que graça. Minha mãe, Nilson e eu que escolhemos junto, tá? As estampinhas. Esse é P. Esse eu fiz conjunto com esse rosinha. Porque não tinha da mesma estampa a parte de cima. Tá vendo? P. E aí... Vamos pra próxima calça. Essa calça aqui, ó. P também. Ó que gracinha. A estampinha dela. Todas viram pé, tá? E pra fazer o conjunto com ela, gente. Que ela tem os detalhes amarelinhos. Eu peguei esse bórezinho aqui. P também. Amarelinho. Até porque ela só tem coisa rosa. Tinha, né? Agora não. Agora deu uma diferenciada. Eu falei, ah, quer saber? Vou pegar também. Ó, gente. Outra calça dessa. Ué. Eu acho que essa é P e essa é M, tá? Repetiram. Não sei porquê, né? Mas essa é M. Outro tamanho. Esse é o bom. E aí tá fazendo conjunto. Agora eu tenho certeza que pegaram os bóreos no tamanho errado. Mas por quê? Não sei se foi a menina, né? Que tava ajudando a gente. Com certeza deve ter sido. Ela não achou M e colocou G. Tá vendo? Por isso que é bom você ficar terno. Tanta roupa, tanta coisa que você vê. Que você acaba deixando passar alguma coisa batida. Então, ó. Tomem cuidado. Ela colocou G como conjunto. Mas é que vai difícil usar, né, gente? Usar como conjunto. Ou não. Não sei. Ó. Outro G. Como eu achei baratinho, ele tava... Consegue lembrar? Esse aí tava 15 reais. Não, 15 era o estampado. Ah, né? Esse aqui estava uns 12 reais. Lembra que tinha o valor de 10 e um de 12? 12 o bórezinho e a calça 10. Tá? Agora vamos pros bórezinhos estampados, tá? Vou falar pra vocês quem escolheu qual. Começando por esse aqui de maçãzinha. Que eu escolhi. Ele é uma gracinha. Eu achei ele uma gracinha. E ela não tinha bórezinho, ó. Tá vendo? Ela tem esse aqui. Que é tamanho P. Tem essa alcinha, né? É, essa alcinha. Nem sei como é que fala assim, bórezinho assim. Ai, segurei aqui no meu braço. Dá uma. Olha isso, gente. Bastante roupa, né? Ó. Bota bastante nisso. Esse aqui quem foi que escolheu? Eu também, né? Que eu tinha visto ele de longe. Ele é tamanho G. Ó, que gracinha. Foi 15 reais esses bórezinhos personalizados, tá bom? Ó. Milancia. E aí... Tem aqui esse. Que eu escolhi. Meu primeiro pretinho básico. Eu achei uma graça. Acho que Nilce que mostrou, né, B? Não, acho que foi o que. O que você tá escrito? Meu primeiro pretinho básico. Ó, gente. O que você tá escrito? Que gracinha ele, né? Tem um babadinho aqui. E por último, aí, que foi o pai de Ayla que escolheu qual outro laço. Cadê o laço? Tava por aqui o laço. O laço tá aqui. Ah, tá. E... Cadê? Vou até mostrar. E esse aqui que o papai de Ayla escolheu, ó. Poderosa chefinha. Que é muito bonitinho. E tem babadinho aqui também, ó. Rosinha. E ele é tamanho G, tá? Esses grandes eu comprei só tamanho G. Cadê? Compramos o laço pra combinar. Ó. Esse laço aqui. Foi 10 reais esse laço. Eu comprei porque combina com esse. E com esse aqui. Por conta do detalhe roxinho. Essa loja aqui eu indiquei pra eu ir pra elas, né? Você já falou lá agora. Tá, então, gente. É isso, né? Essa loja valeu a pena e tal. Mas não deram nem descontinho pra mim, não, tá? Não deram descontinho. A gente tentou pegar isso aqui de brinde. Não deu. Eles são bem mão fechada. É, é isso aí. Deixando bem claro. Porque eu sou assim. Sabe que eu falo mesmo. Eu não escondo nada. Eu abro mesmo o jogo, né? Porque aqui eu não tô sendo paga pra divulgar ninguém. Até porque se eu divulgasse, eu divulgaria algo que realmente, né? Se eu fosse... Como é que eu posso dizer, Bê? Tu não vai inventar nada. É, entendeu? Eu vou falar mesmo. Tu vai falar o que realmente aconteceu. Exatamente. Pagando ou não pagando, eu iria falar. Então, é isso. Tá? Amei muito cada lookinho, mas tem isso dado ruim. Só que eu não deixei de comprar por isso, não. Então não adianta, né? Você ir lá e comprar mil reais depois achando que vai ter desconto. É, gente. Não vai ter, não, tá? Porque eu gastei de venda de pouco nessa loja. Eu lembro. E foi ainda no Pix, tá? Era pra ter um desconto, mas não teve não. Não teve um real. A parte boa de cliente e prêmio também é que você consegue desconto em outras lojas. Teve umas lojas que eu consegui 10 reais de desconto. Se eu pegar alguma coisa aqui, eu vou mostrar pra vocês. É 10% de toda loja. Então, 10%. Mas tem loja que dá 10 reais. Acabou que loja deu 10 reais de desconto. Né? Por ser 100. É isso aí. Né? 100. Aí teve uma loja que eu gastei 100 e pouquinho. Eu consegui mais de 10 reais de desconto. Teve outras também. Teve uma lá que tu gastou, acho que foi uns 300 reais. Que foi a que tu comprou essa almofada. Ah, foi a almofada aí. Ah, isso aí é a coisa mais bonita. Gente, eu vou deixar o ninho, a almofada, lençol e a capa do bebê conforto carrinho por último. Porque pra mim é babadeiro, entendeu? Deixa eu pegar aqui isso aqui, que vai estar aqui ninho. Já aproveitei e achei aqui, gente, o outro brinde que é igual esse que eu mostrei pra vocês. Mas já vou mostrar que é igual, tá? Uma eia, ó. Mesmo brinde. Só veio sacolinha diferente. Ó. E outro negócio desse aqui de nareba. Ou seja, fiquei com repetido aqui. Mas vou guardar, né? Próximo filho, talvez. Não sei. Isso aqui, gente, foi minha mãe que comprou lá. Mas eu vou mostrar também, né, gente? Porque eu sei que falou, eu vou poder falar pra vocês. E eu vou abrir junto. Meu Deus, tomara que eu não derrume aqui no bagunço. Vamos começar pelo poeiro. Eu não tinha poeiro. Aí minha mãe comprou esse poeiro aqui, ó. Essa estampinha. Que é 80 por 80. E é estampado da PAP. Super indico a vocês. PAP é pra mim, acho que é a melhor marca que tem. Pra muitas mamães também que já estão acostumadas. Vou abrir um pra vocês, porque eu não faço ideia de como que seja. Eu vou abrir um, porque senão eu vou bagunçar tudo. E eu gosto de pegar, abrir, mostrar com detalhe tudo isso. Né, gente? Ó. Ele é enorme. Vou mostrar a primeira de estante, assim, ó. Ó, ó, ó. Ele é gigantesco. Coeiro pra você forrar na cama, assim. Quando você for na casa de alguém, pra sua bebezinha dormir. Ou forrar no carrinho. Ou forrar, enfim, gente. Qualquer lugar, vocês podem forrar. Forrar até ela, né? Serve pra um monte de coisa. A estampa dele é assim, ó. De casinha. Bom. E ele é lindo. É algodão, né? É, vai dobrando. Tenta dobrar aí pra mim. Igual esse aqui, olha. Ele é... Deixa eu ver aqui pra vocês. 100% algodão, gente. Isso aí. Ó, aí tem essas duas estampas de coraçãozinho e de bolinha. Ele custou... Preciso lembrar aqui. Eu não... Eu acho que foi 30 reais. Pensei que... Acho que o tamanho comprou, né? Foi 30 e esse 40. Foi 30 reais, gente. Veio três coelhos, tá? E aí, essa... Esse outro negócio que ela comprou aqui, ó. Vou mostrar pra vocês verem de pertinho. Eu tô meio distante porque vai ter coisas grandes, né? Que eu vou precisar mostrar pra vocês na distância. Mas não tem problema que as coisas pequenininhas me aproximam mais, tá? Isso aqui que minha mãe me deu também é fralda da PAP de luxo com bainha e tecido duplo, tá? O tamanho é 70 centímetros pro 67. 100% algodão e contém 5 desses aqui dentro. Me custou 40 reais, tá bom, gente? 40 reais. As coisas da PAP não são assim baratinhas, mas também vale super a pena, tá? Eu vou abrir aqui pra vocês. Eu não sei como que faz se eu pegar um aqui. Eles estão tudo juntos, gente. Olha. Tá vendo? Mas eu queria tentar abrir aqui, mas acho que eu vou bagunçar. Não quero bagunçar. Vou tentar pegar um aqui. Consegui, gente. Pelo que eu tô vendo aqui, ele é fininho, mas pano de fralda é fininho mesmo, gente. Ó. Tá vendo? Ele é grandão também, só que ele é bem fininho. E a linha dele é bem fininha. É bem fininha. Eu achei que fosse mais grossinho, mas tem várias coisas da PAP. Pelo visto, vai ter que tomar muito cuidado a lavar, né? Porque eu vou ter que lavar. Tudo do bebezinho tem que lavar antes de guardar e usar. Então, tem que lavar na mão, viu? Não lavem aí na... Na máquina. Na máquina. Ó, a estampa dele tem essa que eu mostrei pra vocês. Pelo que eu tô vendo aqui. Pode dobrar se quiser. Tem essa aqui de... Essa aqui é uma graça, gente. Essa aqui é a coisa mais linda. Tentando lembrar o nome desse bichinho aqui, olha. Que bichinho? Que é esse aqui? Eu ia falar ganso. Flamingo. Ganso. Ganso. É porque parece, não parece não? Ganso. Aqui, flamingo, gente. Tem esse. Aí aqui atrás é pra ver que tem de nuvenzinha. Tem também de plantinha. Enfim, é esse, né? Um, dois, três, quatro. Tem dois de nuvem, gente. Repetido, tá bom? Deixa eu colocar esse outro que o Nilson dobrou aqui pra mim. Pera aí, só um minuto. Pode mandar que eu vou colocar aqui dentro do outro. Consegui colocar ali dentro? Só pra não deixar bagunçadinho. O que é aquilo ali, ó? Esse aqui já foi. Ah, tá. Deixa eu pegar outra sacola aqui, meu povo. Ih, esse aqui tem muita coisa. Tem esse brinquedinho aí também que eu compro pra ela. Ah, é? Deixa eu pegar o brinquedinho. Ih, será que esse vídeo vai ficar muito grande se eu mostrar tudo? É. Tem que mostrar tudo, né? Se ficar grande. Se ficar grande, eu parto em dois, né? É. Então, vamos lá. Eu vou ter que gravar mesmo se ficar grande, gente. Eu vou partir em dois, tá? Então, é isso. Ó, eu comprei esse brinquedinho aqui pra ela, né? Não é brinquedinho, não é? É mordedor, né? É mordedor porque ela não tinha nenhum. E eu, enfim. Eu vou comprar uns brinquedinhos pra ela quando tiver mais pra frente, tá bom? E aí, até ela nascer, ela deve ter algum outro brinquedinho. Eu não tô dando prioridade a isso, não. Só as coisas mais importantes. Comprei esse aqui, que a marca é Baby B. Mordedor. Ele me custou... Tava aqui o valor mais abonente da moça que tirou da loja. Mas eu lembro que ele me custou 12 reais, tá? Eu amei. Vou tirar aqui pra vocês verem. A loja é esse aqui, ó. Baby Coisa e Tal. Lá da feira. Se quiser, bate em pinte aí. Instagram é Baby Coisa e Tal também. Arroba Baby Coisa e Tal. Quase não sai. Lá também tem um negocinho bem com nome. Eu não fiz não porque... Eu achei cara. É porque eu vi na chupinha mais barata. Eu vi na chupinha 20. Lá tava 40. Mas isso aqui eu achei bom. Olha aqui, gente. Nossa. Cheirinho bom. Olha que graça, gente. Que coisa fofa isso aqui. Dá até vontade de eu morder isso aqui. Dá pra ela morder. Eu falei com isso que eu vou dar pra ela isso aqui. Quando é assim que ela nascer, eu já morder. Pra bichinha ter o brinquedinho. E outra coisa que eu quero tentar fazer com a ela é. Desde pequititinha, eu quero apresentar pra ela cores, sabe? Pra ela desenvolver mais rápido, gente. Então, ó. Isso aqui dessa loja que eu mostrei. Então, ó. Já bota aí, né? Agora uma sacola amarela aqui que tem muita coisa. Já vou mostrar pra vocês aqui, assim, o saco. Gente, não sei se vocês mamães ficam empolgadas assim igual a mim. Mas eu fico doida, louca pra abrir logo e ver tudo. Entendeu? Se eu pudesse, eu já lavava, já arrumava na cômoda. Mas logo, logo esse momento vai chegar. Ó, o nome da loja é... Loja Gui Baby. Tá aqui, ó. Nesse saco. Tem o Instagram aqui embaixo também. Loja Gui Baby. É o Instagram que é esse buque deles. Então, vamos lá. E nessa loja aqui, gente, eu entrei assim... Eu acho que foi o Nilson que me mostrou alguma coisa. Ou sei lá. Ou tava muito cheia, né? E aí eu peguei assim... Hum, por que que tá cheia? É, devia... Tava muito cheia porque isso aqui tava bom o valor. Muito cheia. Eu peguei assim... Hum, vou entrar lá. Aí eu vi os travesseirinhos. Começar por eles. Que eu não tinha, na verdade, nenhum. O que eu comprei depois, vocês vão ver ali. Do Ninho, ele não é pro berço, não. Ele é só aquele de cabecinha, né? Pra fazer o formato certinho. E aí eu achei esses a 10 reais cada um. É o valor, gente, que eu vi na Shopee. Que eu vi em outros lugares. E achei uma graça. É anti-sufocante, né? Aquele eu achei que fosse mais caro esse. Mas, por incrível que pareça, não foi. Essa estampinha aqui... Essa estampazinha aqui, ó. Que lindinha. Eu nem liguei pra estampa. Porque, normalmente, os jogos de lençol de berço já vêm com a estampinha que a gente quer, né? Então, isso aqui nem vai. Mas é uma graça. Se eu quiser usá-la, já vem já com o próprio forrinho dele. O tamanho dele é 29 por 19. E essa partezinha dele aqui tem 3 centímetros. Comprei dois. Eu não comprei rosinha normal mesmo. Porque se um sujar, tem outro. Ou se eu quiser usar um no carrinho e outro no berço, eu posso usar porque eu tenho dois, tá? E aí, também comprei mais uma toalha pra ela. Na minha lista... Gente, outra coisa. Vai com lista, tá? Pra você não sair comprando coisa que você já tenha. Ou coisa repetida aí. Eu tinha colocado na minha lista 4 toalhas. Uma, minha mãe comprou personalizada, né? Que tá fazendo. E 3, e eu comprei já lá. Tudo de marca boa. Porque vale a pena, viu? Eu não ia comprar tudo de marca boa. Mas eu olhei assim e falei... Pô, a diferença é de 10 reais, cara. 15 reais. Vou comprar marca boa. Ó, essa toalha aqui. Maravilhosa. Essa que uma amiga minha me indicou também. Ela pagou uns 40 reais. Entendeu? Ela é muito grossa. Ela é top. Eu só comprei porque lá na hora... Eu nem ia comprar ela. Mas na hora estavam mexendo assim numa toalha grossa. Quando eu olhei... Gente, que toalha é essa? Muito grossa. E muito grande. Ó, o tamanho dela... É... 85 por 85. Me dá aqui. É porque daí, quando tu puxas, ela não dá pra ver aqui. Tá vendo? Bota do outro lado que tem o desenho. Bota uma base assim. É. Vira ela assim. Ó. Enorme, né, Nilce? É. Muito grande. Vai durar por um bom tempo, viu? Quase um metro. E vou te falar, é grossa mesmo. É grossa. Essa... Gente, eu paguei 40 reais nela. Eu vou ganhar nela. Ela é surreal de boa. Ela... Eu acho que ela é 4 camadas mesmo. É? Lê aqui e vê se tu acha alguma coisa. Eu acho que tinha alguma coisa escrito sobre isso. Não, tá parecendo ser 4 mesmo. Eu acho que é 4 camadas. Eu acho que é 4 camadas. Olhando assim, eu também. É. Segura aqui, bichinho. Isso aqui que eu vou mostrar mais de perto pra elas. Ó. Olha a tampa, tá vendo? Ele é bem assim, dobradinho. É bastante camada. É bem grosso. Você não consegue ver do outro lado de jeito nenhum. Tem a bordinha rosa. Ela é maravilhosa. Eu amei essa toalha. Se eu, provavelmente, devo levar essa aqui pra maternidade. Ou a personalizada que minha mãe mandou fazer, né? Tem capuz. Ó, um capuzinho bem grossinho, gente. Eu devo usar ela bastante assim que a área nascer. Porque vai estar no frio. Então eu tenho que usar bastante coisa que a gente tinha nela. Pra onde for levar ela, né? A gente vai ter que... É, vai ter que levar alguma toalha. Aí a gente tem bastante toalha boa, né? Aí, ó. Na verdade, não. A primeira é fininha, né? Mas tudo bem. Aquela que eu mostrei. É bem fininha. Paguei R$40 nessa toalha aqui, tá, gente? Não me arrependo. E é isso. Compraria novamente se fosse preciso. Ó. Comprei também isso aqui. Parece paninho de boca. Mas não é paninho de boca. É fralda também. Eu não tinha fralda. Nenhuma me deu aquele kit em cinco. Eu não tinha mais. Eu peguei e falei. Pra completar, eu vou comprar mais esse kitzinho aqui. Que eu realmente não tô lembrada do valor. Mas eu acho que foi R$40. Não. R$30 ou R$40, tá bom, gente? Coloca nessa faixa aí. Eu achei que valeu super a pena. A marca é Loupiote. Tamanho de cada um. R$70 por R$68. Tem bainha, tá? Estampado. Agora eu vou abrir pra poder mostrar pra vocês. As estampas são lindas. E tinha muita gente comprando. Então, com certeza, deve ser bom, né? E fralda é fininha mesmo. Fralda não tem como vir grossa, não. Se não, não se torna toalha, né, gente? Vou pegar essa de girafinha pra vocês verem como que é. Vai conseguir enrolar assim de novo? Olha que graça, cara. Eu tenho que aprender a enrolar assim. Pra poder organizar. Eu vou tentar. Eu acho que eu vou assim. Ó, ele é assim. Então, pra gente não esquecer. Ele é assim. Tá vendo? Depois ele é dobrado aqui em duas partes. Vê. Ó, gente. Vamos lá. Vou abrir aqui. Grande também. Ó. Ele é enorme. É aquelas toalhas que tu coloca assim, sabe? Sei lá. Enfim, eu vou aprendendo. É, isso mesmo. Isso. Aí ele é assim, ó. Enorme. Falou que tem bainha, gente. Mas, sinceramente, tem bainha só aqui, ó. No meu ver. Tá vendo? Esse aqui, no caso, pra durar mais tempo, eu indicaria mandar bordar as pontas aqui até dar. Mas aqui, ó, vai sair. Se você lavar, vai sair, ó. Vé, é muito fininho. Mas é linda, maravilhosa. Amei. Tem essa girafinha. E essa é uma das, tá bom? Tem essas aqui também. É tudo tema girafinha. Eu não vou abrir todas, né, gente? Se não, vai dar muito certo. Eu abri todas aqui com vocês. Mas olha a gracinha. Olha o mimo. E eu amei, gente. É 100% algodão também, se eu não me engano. 100% algodão. Eu dei prioridade bastante a peças assim. E aí é isso. O valor não... Não tava com notinha não nessa bolsa. Deixa eu ver aqui. Só se tá aí dentro, né? Tá aí dentro. Tá, gente. Tá com o valor aqui. Deixa eu ver se tem separado. Não, tá aqui. Eu gastei 135. 135. É, gente. É, isso aí eu ferrou. É, não lembro não. Gente, mas foi 30, 40 reais, tá? A loja aqui também, ó. Me deram um papel desse. Ó. Que mostra. Pode ter valor aqui. Mas não tem. Lá vende cabide, vende cesto. Eu nem vi, cara. Cesto, balde, essas coisas lá. Eu nem vi. Eu vi que na Shopee e tal. Meu Deus. Não vai ficar sujo. Não vai ficar sujo, velho. Não, aqui não tá molhado, não. Não vai ficar sujo, velho. E o que fez uma... Um acidente aqui. Acidente de trabalho. Peraí, tem uma cuidado pra eu não deixar nada aqui no chão, porque aqui na cozinha tem uma espada aqui que vaza água da geladeira e fica direto molhado. Sujo. Não, mas aqui não molha, não. Então, vamos pro próximo. Que é, gente, o trocador de fralda portátil, que ela não tinha, tá? Eu até tava vendo personalizado, mas dava 120 reais. Eu acho que sem necessidade pra algo que você vai só trocar ela, ninguém vai ver, entendeu? Vai ficar na bolsa, escondido. Eu falei, ah, velho, isso eu não quero investir, não. Então eu comprei o trocador portátil. Ele me custou 30 reais. Eu vou abrir pra vocês, porque ele já é bem mais fácil de dobrar. As outras coisinhas que é mais complicado, né, gente? Nem eu tinha visto ele no caso aberto. Mas olha que graça. É a mesma estampa desses negocinhos aqui que ele tá... É, tem um igualzinho aqui. Ah, que bom, que bom. Dá girafinha. Olha que graça. Vou abrir pra vocês, ó. Trocador portátilzinho. Ai, gente, que mimo que é ele, olha. Cheio de girafinha. E esse tamanho aqui, ó, tem um plásticozinho pra caso saia cocô, xixi, não sujar e não vai ter contato com a parte de dentro, tá? E a parte de fora, ele é todo assim. Ó, gente, que graça. Achei lindo. O que você achou? Ele fica reais. É. Pra mim, tá uma linha. A parte aí dá pra botar até... Essa de plástico aí dá pra botar até no chão, né? Dá pra botar tudo quando ela perder, né? É. Pra botar tudo, minha gente, tudo. Ó, cadê? Eu vou mostrar que combina, mas... Trinta reais. Eu amei. Esse negócio. Já tá fechado. Mostrar, abrir pra vocês e mostrar pra vocês é fácil. Agora, colocar de volta no lugar já é mais difícil. Ó, é a mesma estampinha desse aqui, gente. Virou isso. Porque quando é a mesma loja fica mais fácil, né? Cadê? Tem mais alguma coisa aí? Era mesmo essa cola aí, não? Não, né? Não, a cola tá na menina. Ela tá. Pera aí, minha gente. Tem que ter paciência aqui, porque aqui é muita coisa e a gente fica perdido, viu? E se eu falar pra vocês que eu não comprei tudo que eu precisava? É sempre assim, engraçado, que não é só eu que faço por isso. Porque ontem, quando eu estava saindo da feira, eu tinha falado assim pra minha mãe e pro Nilce. Caraca, eu comprei um monte de coisa, mas nem parece que faltam muito ainda. Aí passou a menina depois falando a mesma coisa que eu e ela falando com o marido dela. Caraca, tá vendo essas coisas aqui? Nem parece que faltam um milhão de coisas ainda. Aí eu ri, porque era a mesma situação que a minha. Ela tava cheia de sacola igual eu. Mas é sempre assim. Gente, isso aqui, cliente, que mimo, que graça. É, babador. Tipo assim, vou dar uma madeirinha nela na rua e aí ela tá arrumadinha. Pra não correr risco de sujar, que sempre suja. Tá? Eu dei a madeira pra minha sobrinha esses dias aqui em casa e suja mesmo. Aí eu comprei esse babadorzinho, tá bom? É, o kitzinho é R$8, vem R$3 aqui dentro. Eu nem vou... Ah, vou abrir sim porque ele não tem que dobrar, tá? Mas aí foi R$7, ó. A marca é carinho. E o tamanho é R$21, por R$19, caso vocês tenham dúvida. Depois eu vejo se tem o nome da loja que eu comprei. Cada um tem três. Na minha lista eu coloquei cinco babador, ou seja, eu comprei seis. Mas tá ótimo. Ó, gente, que mimo. Tem esse de cílios que eu amei. Tem esse aqui desse lado, né? Que é de passarinho. E... Tem esse outro de cílios de apetido aqui, ó. Mas tá ótimo. Vamos ver o outro kitzinho que eu comprei. Tá o nome da loja? E daí? Não tem aqui. Ó, o outro kitzinho que foi assim, tá? Provavelmente, nem vou tirar. Provavelmente é dois desse aqui. Porque tá a bordinha mais rosinha. Dois desse de nuvem. E um desse aqui, tá? Então, comprei seis babadores. Oito reais, três. No final, eu vejo se tem o nome da loja. Meia, tá? O valor ficou mais fácil mostrar pra vocês. Comprei dessa aqui, simplesinha. Que é três pares. Por sete reais, tá vendo? Ela é bem fininha, gente. Ela é bem fininha mesmo. Eu comprei branco, rosa. E essa corzinha aqui que eu nem sei dizer pra vocês. Porque esse aqui não é um vermelho não, tá? Nem um laranja. É tipo um vermelho, né? É tipo um vermelho, né? Só que, tipo assim, comparando esse vermelho aqui, né? Ah, enfim. É tipo um vermelho mesmo. Vermelho desbotado, né? Aqui, quatro pares de meia por quinze reais. Olha, gente. Mimozinho, que gracinha. Tem essa de cerejinha. Essa aqui de princesinha. E tem essa aqui de estrelinha. E essa aqui também, tá vendo? De borboletinha. Comprei quatro. Ela é de zero a dois meses. Essa aqui zero a dois meses. Esse aqui, creio eu, que vai dar por bastante tempo. Tá bom? Ih, nem mostrei essa aqui que você me deu agora. Ah, essa aqui também, gente. Olha. Ou seja, eu comprei dois kits desse aqui com quatro. Cada um por quinze, tá? Quinze reais. Aqui vem essa estampinha de lacinho. Essa aqui, de coração. Olha, gente. Essa daqui tá bem mais bonitinha do que a outra, né?